Ana Júlia é apaixonada por ginástica artística desde pequena. Ela tem só 16 anos e já é campeã brasileira de trampolim. Toda competição a gente tem que entrar com a cabeça positiva para poder conseguir sempre o melhor resultado. Aos 18 anos, Israel também já tem uma carreira de sucesso no trampolim. Em 2015, o título de campeão brasileiro foi dele. Depois desse brasileiro, a gente tem o Mundial em novembro. Eu pretendo pegar uma final e quem sai uma medalha. No ano que vem, participar do Mundial Elite. Essa é a 14ª vez que Goiânia recebe o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Trampolim. São quase 200 atletas num treinamento pesado. A Ana Júlia se esforça para ganhar um título em casa. A energia é mais positiva. Eu acho que tem a família, tem o pessoal que quer nos assistir. Tem um público maior que tem mais expectativa na gente. As competições vão começar nesta sexta-feira e vão até domingo. Elas ocorrerão durante todo o dia. Serão seis estados disputando no trampolim quem são os melhores do Brasil. O trampolim tem uma história muito grande aqui em Goiás. Nós já tivemos grandes atletas aqui de vários brasileiros, de mundiais, de pré-olímpicos. E na última Olimpíada, inclusive, o representante brasileiro é um atleta que saiu daqui de Goiânia. An según buzz do Brasil, 49.1. Olimpíada, 20.1.